A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, gente, hoje é o nosso último seminário. E hoje eu vou abordar dois temas de mecânico, duas coisas que aparentemente são impossíveis. A primeira delas são as balanças de Oberwald. Oberwald é um físico e matemático francês contemporâneo do Nietzsche. Em 1669 ele apresentou um projeto da Academia Real de Ciências da França para resolver um problema relativo a balanças. Porque até ali todas as balanças tinham os corpos os corpos a serem pesados abaixo do fundo. Como vocês podem ver aqui nesse sistema tem uma travessa que está livre para girar em torno desse fundo e eu treino aí o sistema em equilíbrio. Se eu deslocar um pouquinho esse corpo para cá obviamente o equilíbrio é rompido. Isso já era bem entendido desde a época do Arquimedes. O Arquimedes é o sujeito que nos ensinou como funcionam as alavancas. Bem, o Oberwald apresentou um projeto para a Real Academia de Ciências da França e eu vou mostrar uma das versões da chamada balança de Oberwald. É esse dispositivo aqui. Eu tenho a veja que ele pode girar diremente em torno desses dois fundos e eu tenho aqui dois corpos corpos com pesos iguais. E a balança está equilibrada. Agora, o projeto do Oberwald é exatamente criar um dispositivo em que a posição não altera o peso. Porque a verão que ao trazer esse bloco para cá diminuindo o momento do peso desse objeto para fazer e a nossa intuição mecânica é que a balança deveria se desequilibrar. na verdade na verdade o Oberwald está resolvendo um problema que permitiu a construção das chamadas balanças de Oberwald. até hoje elas estão sendo vendidas por ele. Se vocês colocar a balança de Oberwald na internet vocês vão cair em alguns sites que vendem essas balanças. Mas o tempo delas vai esgotar. porque essas balanças mecânicas serão substituídas já estão sendo substituídas por balanças eletrônicas mas elas perduraram lá desde 1669 até agora ainda se usa a balança de Oberwald a balança de Oberwald é uma propriedade interessantíssima em que lugar dentro do barco eu coloco o foro o acr pesado vamos equilibrar aqui assim aquele barco veja se eu colocar o corpo aqui o equilíbrio está garantido da mesma forma porque imagine a complicação que seria uma balança em que a posição do corpo em relação ao fundo afetasse o equilíbrio da balança essa aqui é ainda uma balança de Oberwald na verdade depois vou explicar melhor essa aqui é a chamada meia balança de Oberwald porque novamente nesse lado aqui a posição das massas influir no equilíbrio tanto que eu preciso do água aqui para equilibrar mas aqui é completamente relevante o local onde se coloca o corpo quase que pesado então aqui nós temos uma balança de Oberwald uma balança de tamanho maior é exatamente a mesma balança e o equilíbrio não é afetado pela posição dos quadros então em relação aos dois eixos e aqui eu tenho vou tirar isso daqui aqui eu tenho uma cena da balança de Oberwald e aqui ele vai agora se eu colocar aqui continue ele vai e super evidente os dois eixos produzindo toque no meio subterno e a balança continua equilibrada quer dizer ele levante em cima dessa haste em que posição eu coloco o corpo do corpo bom se vocês olharem para isso aqui e compararem com a da balança lá você já entende o que que tem aqui por baixo escondido que embaixo tem um elemento de Oberwald escondido essa travessa aqui faz o papel do prato então aparentemente esse sistema viola a segunda condição de equilíbrio bom, vamos ver como é que é isso aí a balança é equilibrada a sem balança de Robertwald se encarga está equilibrada com os dois corpos suspensos ela permanece equilibrada mesmo que os dois corpos estão do mesmo lado do fulcro e o nosso objetivo é entender um pouco teoricamente como isso é possível bom gente a primeira balança que eu mostrei vai para vocês onde a gente tem um fulcro apenas essa balança ela só é cozido porque ela está em equilíbrio o espaço na morte lá está marcado a posição do centro de gravidade da balança toda centro de gravidade da balança tem que tem que estar colocada abaixo do fulcro isso permite que essa posição seja uma posição de equilíbrio estátua é só deslocar um pouquinho esse corpo ou esse aqui e o centro de gravidade já vai para um lugar e não está mais abaixo do fulcro então quebrada a condição de equilíbrio nós também podemos discutir o equilíbrio uma balança olhando para outro o centro de gravidade então é até essa balança que a gente entende bem como funciona bom e aqui está a condição de equilíbrio da balança P1D1 tem que ser igual a P2D2 se isso acontecer o sistema está equilibrado é claro nós estamos admitindo que a arte já está equilibrada antes de se colocar as duas cargas ok a arte já está equilibrada então colocamos as duas cargas e essa condição tem que ser preenchida para que o sistema permaneça em equilíbrio bom essa aqui já é uma balança impossível essa é uma balança impossível não porque não possa ter um sistema como esse em equilíbrio só que essa balança é impossível porque essa posição é uma posição de equilíbrio instável até poder construir um sistema como esse ele estaria equilibrado mas qualquer pequena perturbação então uma perturbação infinitesimal que afastasse um pouquinho o centro de gravidade desse ponto um lado para o outro levaria a balança a evoluir para uma outra posição onde o centro de gravidade vai aqui para baixo portanto balanças com essa configuração aqui não eram possíveis antes do governo e a maioria das balanças que nós conhecemos da nossa vivência tem esse tipo de configuração é claro que eventualmente a gente até encontra balanças do tipo romana greco-romana que é aquele sistema que eu mostrei um pouquinho aqui onde as massas estão por baixo do travessal mas nos armazéns nas vendas antigamente e até hoje a gente encontra balanças onde normalmente o prato está por cima e ela não pode ser uma coisa como essa aqui ela não pode ser uma coisa como essa aqui ela tem que ser uma balança desse tipo e como é possível o equilíbrio do sistema como esse aqui eu estou mostrando a configuração de forças externas ao sistema porque essas interessam para discutir as condições de equilíbrio no sistema para o equilíbrio se o somatório das forças entre os forças externas ao sistema for nulo então se quer discutir o equilíbrio do sistema como esse eu tenho primeiro que perguntar quais são as forças externas tá o peso das duas caras tá e as forças que os núcleos estão fazendo tá e os núcleos tá e aí está a idealidade do engenho que pode revolta tá é que os núcleos eles além de produzir duas forças verticais para ele equilibrar os pesos eles produzem também dois espostos horizontais iguaizinhos tá de mesma aquecidade em sentidos contrários aqui marcado em azul tá e é graças a esse binário aqui é que o sistema pode permanecer em equilíbrio tá vamos olhar a próxima que eu estou falando tá aqui eu já estou escrevendo as condições de equilíbrio para esse sistema tá vamos pegar o fúlculo de baixo como referência tá vamos equacionar a segunda condição de equilíbrio em relação ao fúlculo de baixo tá olha esse peso produz um toque sobre o sistema em sentido antiorário tá e quanto vale esse toque? qual é esse toque? vale o peso multiplicado por essa distância x mais l tá e o sistema avalha em equilíbrio se o toque em sentido num outro sentido lá for elevado por esse toque agora quem produz toque num outro sentido tá obviamente um outro peso tá mas essa força aqui também produz toque em relação a esse fúlculo tá num sentido horário tá então o toque do peso que é T2L que multiplica Y mais L T2 mais o toque da condição de frontal vezes o braço da balança dessa força que é essa dimensão aqui da tá quer dizer se essa se essa condição aqui tiver preenchida a balança tá em equilíbrio tá quer dizer o que permite um sistema com esse permanência equilíbrio tem a existência de dois lucros tá e esses dois lucros não produzem só forças eles produzem também um binato um par de forças tá que é capaz de acumular o toque aqui ó quando esse quando não existe esse termo aqui que é o caso da da nossa balança inicial tá esse termo aqui não existe isso porque só tem um fulcro não tem como manter esse sistema equilíbrio tá a não ser que os pesos sejam iguais e as distâncias tem que ser iguaizinhas tá bom vamos olhar aqui a uma balança de roberto carregada nessa situação interessante tá em que os dois pesos estão produzindo torque em relação a qualquer um dos lucros os dois pesos estão produzindo um torque em sentido horário tá se a gente olhar as forças e essas forças olhando como os olhos do nosso intelecto ok porque ninguém tem força tá força é uma entidade inobservada tá em que pede as pessoas ter tanta convicção a respeito da existência de forças mas ninguém tem forças tá o que a gente vê são os supostos defeitos das forças mas é os supostos os supostos tem que compensar os pesos das duas cargas tá com essas duas forças vermelhas e eles ainda geram um binário que é capaz de equilibrar o sistema tá bom bom então atacar demonstrar que esse sistema tá em equilíbrio e e e e e mostrar quais são as dimensões para que o sistema esteja em equilíbrio é uma coisa bastante complicada tá eu não vou fazer isso aqui via as as condições do equilíbrio eu vou mostrar para vocês uma coisa que passa a partir na maior parte dos textos do mecânico tá qualquer situação de equilíbrio pode ser tratada não vetorialmente mas escalalmente tá o chamado princípio dos trabalhos virtuais tá tanto se exploram nos textos de mecânico e estático porque o equilíbrio é sempre discutido em termos da primeira e da segunda condição do equilíbrio tá mas nós também podemos resolver qualquer situação de equilíbrio a partir do chamado princípio dos trabalhos virtuais tá que isso colocou bastante esse princípio no contexto da mecânica e não só no contexto da espática mas da dinâmica também foi Lagrange tá mas esse princípio é conhecido bem antes do Lagrange tá mas o Lagrange tem um livro tá que ele dedica a aplicação desse princípio na mecânica tá o que diz o princípio dos trabalhos virtuais? se o sistema está em equilíbrio tá um deslocamento virtual do sistema não é um deslocamento real é um deslocamento que acontece só no nosso intelecto tá ok e esse deslocamento virtual não é um deslocamento primeiro não é real tá falava pra gente é virtual ele é um deslocamento em potência também tá em segundo lugar esse deslocamento virtual é muito pequenininho tá então dado que a gente imagina um pequeno deslocamento virtual tá o princípio diz o seguinte tá esse deslocamento virtual do sistema determinar o somatório dos trabalhos virtuais realizados por todas as forças externas ao sistema gerando se o sistema está em equilíbrio quer dizer 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 se o sistema está em equilíbrio e aí a gente tira rapidamente a característica interessante da balança de roberval eu estou aqui mostrando uma balança de roberval, que aliás é um pouquinho mais complicada do que essa aqui porque essa que eu estou trabalhando agora ela tem a sinérgica esse braço aqui tem comprimento diferente desse braço aquela balança lá, ela vem em uma condição adicional e ali 1 é igual a L3 mas agora passamos um pequeno deslocamento da balança em torno do fluxo vamos fazer a balança a rotar por um pequeno ano do delta a queda e o que acontece então? essa carga aqui sobe um pouquinho e essa carga desce uma carga sobe um pouquinho, outra carga desce um pouco as outras forças esperadas, que são importantes para aplicar o princípio dos trabalhos virtuais que são importantes para aplicar o princípio dos trabalhos essas forças não realizam o trabalho as únicas forças que realizam o trabalho são os dois terços tá? ok? um dos terços realizam um trabalho positivo, porque ele está descendo e o outro terço realizam um trabalho negativo bem, o outro aspecto importante nesse dispositivo note que quando esse sistema gira um pouquinho essas duas peças aqui não sofrem translação apenas translação isso dá para ver até aqui, a gente enxerga isso e aí para deslocamentos não virtuais essa haste aqui e aquela outra sempre fica paralela à haste central e significa que quando o erro roda a balança de Oberval tem uma parte da balança que não roda ser traslada apenas, sofre apenas uma translação essa translação tem uma componente horizontal e outra vertical ela sobe e se aproxima do eixo mas é apenas uma translação e aqui então, nesse dia a dia, está marcado quanto cada haste se deslocou na vertical essa haste aqui desceu ΔH1 e essa haste aqui subiu ΔH2 e novamente essa descida e essa subida dependem do ângulo, que é o mesmo mas deveria também desses braços desses braços se os braços fossem iguais, ΔH1 seria exatamente igual a ΔH2 tá? ok? se os braços fossem iguais, os ΔH seriam iguaizinhos tá? digamos, essa aqui sobe um centímetro, essa desce um centímetro tá? bom, mas quando esse lado desce um centímetro toda essa peça aqui em forma de V desce um centímetro e aquela lá quando subir aqui, digamos um centímetro, toda a peça sobe por um centímetro portanto nós sabemos quais são os deslocamentos tá? nos dois órgãos e podemos agora equacionar o princípio dos trabalhos iguais tá? as forças que querem mesmo trabalho nessa avaliação virtual são os pesos das duas cartas tá? ver com a elegância desse negócio porque tem que atacar a avaliação virtual a partir das duas condições de equilíbrio e no nosso artigo, depois eu mando para vocês vocês podem encontrar essa redução essa redução é bastante trabalhosa para mostrar a partir das duas condições de equilíbrio tá? a gente gasta lá uns 10 ou 12 passos para chegar a demonstrar o que se quer e aqui é imediato tá? porque é o que diz o princípio? P1 delta H1 que é o trabalho do peso 1 mas P2 delta H2 tem sinal negativo porque esse peso sobe ele está realizando um trabalho negativo isso tem que dar zero isso tem que dar zero se a avaliação for cimétrica que é o caso dessas que nós temos aqui em cima da mesa quer dizer, como L1 e L2 são igualzinhos não delta H1 igual a delta H2 e a condição de equilíbrio P1 seria igual a T2 independentemente de x e y não quer dizer, a sacada tem que ser viscão quer dizer, a sacada tem que ser do governo val é de ter trabalho muito esproventivo que um lado da balança diga e ele não roda ele apenas é trabalhado é isso que refere a essa balança essa propriedade interessante bom, agora aqui já vamos ver a outra balança a semi-balança de de moderno na verdade a minha balança que está aqui em cima eu depois pedi para o Bernardo e construí da asca aqui, a asca aqui em cima mas é o mesmo dispositivo mecânico bom, vejam o que acontece aqui deslocamento virtual esse peso roda tá ele está, ele efetivamente está rodando, esse ponto aqui está rodando em torno do fulcro tá, e portanto ele desce aqui por um delta H1 que depende propriamente dessa distância que está entrado nesse corpo mais para perto do eixo e ele se deslocará menos tá, se deslocará já esse corpo aqui só executa um movimento de translação tá, não importando em que posição ele está colocado sobre as aces e poderíamos puxar a aces para cá também tá, para o outro lado tá, que é o que a gente faz na balança que está em cima da mesa tá, aqui vem pra cá também tá, não importando onde ele está colocado ele vai se mover por delta H2 sempre tá tá, aplicando o princípio dos trabalhos virtuais P1 delta H1 tem que ser igual a menos P2 delta H2 tá, agora esse H1 e esse H2 eles são proporcionais a X e a L2 tá H2 aqui depende de L2 não depende da posição onde o corpo está em cima da cabeça mas depende dessa dimensão aqui tá e daí sai a condição de equilíbrio para esse sistema aqui os trabalhos só serão iguais tá se P1 é igual a P2 L2 sobre X ora, X pode ser variável tá pode ser variável quer dizer, aqui eu tenho um braço onde a posição do corpo é importante e eu tenho um outro braço onde a posição do corpo não é mais importante bom, gente vocês conhecem os balanços, as balanças de moderna volta tá aqui tá o quilo de feijão que eu quis comprar e lá tá o sujeito pesando tá aí ele tira lá da sua do seu depósito de pilas e pagorizadas tá e coloca em qualquer lugar do prato assim como a posição do saco de feijão no prato tá ele coloca em qualquer lugar do prato tá isso não é uma fé para a igreja por quê? porque aqui por baixo está escondida uma balança de roberto alto simétrica nesse caso tá uma balança de roberto alto simétrica tá ela fica escondida embaixo da caixa tá a balança de laboratório é essa balancinha que está aqui tá e se vocês virarem a balança vocês enxergarão com a igreja de roberto alto e isso não tira aqui por baixo tá aqui tá ele ó tá eu passei o baio X ali tá pra tornar transparente tá quer dizer esse braço está apoiado em cima um litro e isso tá e quando a balança se desborda tá quer dizer que enquanto isso aqui gira em torno desse fúlculo tá esse braço só se transforma na área vertical tá ele se desborda bem um pouquinho na área horizontal mas ele não se inclina ele não se inclina ele sobe apenas uma translação tá e aí está a fotografia dessa balancinha que é uma velha balança postal tá uma velha balança postal em que aqui está o mecanismo de roberto alto pra tornar independente a posição da carga do bravo tá e aqui tem um contrapiço que conforme a balança a rota ele aumenta o braço da balança esse aqui de novo é uma cinta de balança de qualquer volta mas vem do lado automaticamente tá regulado automaticamente porque imagine quando esse dispositivo do lado tá esse contrapiço aqui ó aumenta o seu braço de a balança aumenta o corte e assim a gente pode equilibrar cortes com massas essa aí está calibrada desde 0 até 500 gramas com precisão de aproximadamente 5 gramas na cadeia de balança postal tá hoje a gente não encontra mais na agência do contrapiço com massas mas encontra uma balança eleitoral tá ok gente então esse é um dispositivo interessante tá e o interesse dele é porque aparentemente ele viola a segunda função de equilíbrio tá bom e eu quero discutir um outro sistema de crânico interessante tá que eu devo demonstrar aí espiritualmente parece que do meu lado da vinte já sabia que fazia essa demonstração de quebrar uma rima de madeira em cima de duas finas taças de cristal ou até mesmo sem quebrar as taças o legal é fazer isso sem ferir as taças então é possível fazer isso é assim eu vou depois demonstrar experimentamente que é possível antes eu vou discutir teoricamente porque depois se não funcionar imagina toda a discussão teórica perde o sentido tá então eu vou primeiro discutir teoricamente é essa possibilidade tá então eu tenho uma rima apoiada sobre duas faças de cristal tá e vamos ver eu vou golpear um bastão violentamente a parte central da rima tá bom o que que acontecerá então a fortíssima pancada na região mediana da rima quebra a rima em um intervalo de tempo muito quase instantaneamente a rima é quebrada dessa forma a rima já está fraturada e os esforços desenvolvidos pela pancada ainda não atingiram as extremidades da rima porque veja gente se eu tenho um um objeto uma rima homogênea apoiada pelas duas extremidades eu me pergunto assim dado que eu sei qual é a carga da rima qual é o esforço que cada um dos dedos faz aproximadamente a metade do esforço total se aumentar a carga aqui no centro depois de algum tempo aumentará os esforços nas extremidades isso não pode ser isso também tá porque afinal para aumentar os esforços lá na extremidade a informação tem que passar daqui para cá tem uma informação passando através da rima na forma de uma onda de planta de uma onda de deformação quer dizer aumenta um pouquinho as deformações dentro da rima mas isso foi eventual com o tempo para chegar aqui na situação estática na situação estática toda é discutida depois desse tempo já passou depois desse tempo já passou então se eu duplicar a carga aqui, duplica um uso esforço se eu multiplicar por 10, a carga multiplica por 10 os esforços só que essa situação aqui não é uma situação estática quer dizer, o que que acontece? essa marcada forte fratura a rima antes que os esforços sejam transmitidos lá para as faças então, esse é o primeiro aspecto importante para essa discussão então agora eu vou seguir analisando a situação esse impacto forte na região mediana cumpriu a um mas, concomitantemente, imprimindo um movimento de translação da rima para a paz e mais uma rotação em torno do centro de paz o homem vai trocar para a paz violentamente e gira em torno do centro de paz não é? é o que está representado aqui bom, tem um problema muito importante da espática de... da dinâmica de... dos corpos rígidos que diz o seguinte, se um sistema executa translação e executa uma rotação junto qualquer sistema que se translaje e volte eu posso entender isso como uma rotação apenas instantaneamente esse sistema está virando em torno de um leixo muito especial que é chamado leixo instantâneo de rotação aliás, esse problema é importantíssimo porque ele simplifica tremendamente o equacionamento se eu quiser equacionar coisas como essa aqui vale muito a pena usar esse problema quer dizer, combina translação por rotação e isso dá para uma rotação pura dá uma rotação pura quer dizer, combina a translação do centro de massa com a rotação em torno do centro de massa isso dá para uma rotação pura nesse caso, se pode demonstrar que essa rotação pura ocorre em torno do eixo que passa por aqui acima se L é o comprimento da rígido esse eixo está passando a L sobre 3 ou seja, imediatamente depois da passada, o que acontece? esse sistema está girando em torno desse eixo bom, se ele está girando em torno desse eixo é fácil de prever o que está acontecendo essa extremidade aqui está se afastando da taça as duas extremidades estão se afastando da taça e aí eu fiz uma representação do que acontece desse dia o dia que eu tiver uma câmera ultra rápida que faça filmes de mil quadros por segundo dá para filmar uma programática por enquanto não dá porque esse processo é extremamente rápido mas eu não sei o que eu vou enxergar no filme vou enxergar isso aqui o centro de massa descendo descendo com grande energia sinestra e a massa contando em torno do centro de massa ok? e deve acontecer isso aqui e portanto a líquida não joga mais nas taças essa é violenta essa é violenta essa é violenta então porque o copinho desses é menos resistente ainda do que uma taça de cristal não é mal não é mau Antigamente eu fazia essa demonstração com a mão, 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 com a mão. Isso faz muito tempo, mas faz muito tempo eu agora prefiro fazer um novo mensagem. Tá certo? Tá, então vamos lá. Ok? Bom, cada vez mais crítico fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que romper antes que os esforços atinham as identidades. Difícil fazer isso, por exemplo, com uma haste metálica. Mesmo que eu substitua isso aqui por um instrumento importante que coloque uma haste. Por quê? Uma haste metálica, essa informação se propaga com uma velocidade muito grande. Tá? Muito grande. Então às vezes eu consigo até conter a segunda vez. É isso. Vamos lá. Não, aqui ó. Tirou esse. Esse lado. Tá vendo o mesmo? Vai encerrar o nosso instrumento. Então aqui ó. O mesmo que ele vai encontrar nada. É isso. Obrigada.